Boa tarde a todas e a todos, dos mais jovens aos menos jovens. Agradecer a vossa presença aqui, num dia simbólico, carregado de muita esperança e de muitos quilómetros, de muita vida, para podermos usar e gozar deste investimento. Quero, neste particular, fazer uma nota de agradecimento também aos senhores presidentes de junta que tornam, de facto, este Conselho mais próximo, que tornam, de facto, os eleitos e os eleitores mais próximos e que podiam estar no conforto e na régua da lei apenas olhar para aquilo que são as competências próprias consignadas às juntas de freguesia, mas não ficaram por aí. Feito o repto, o desafio por parte do Executivo, associaram-se, meteram-se ao lado do Executivo, para quê? Para oferecer melhores condições de vida a todas e a todos os residentes do Conselho de Óbitos. Estas viaturas, que são sete, seis mais uma, porque uma já havia sido comprada e vem aqui, que é exatamente a carrinha que vai ser simbolicamente oferecida à Oceira. Foi comprada nova, mas foi comprada às dispensas total da junta de freguesia. E entendemos incluir, porque não é uma questão de justiça, de equilíbrio e de equidade, financiar também esta carrinha. E por isso são seis mais uma. Uma para cada junta de freguesia, que é um investimento que neste ano ascende aos 250 mil euros. É o que nós temos atrás de nós, nestas sete carrinhas, para facilitar a vida às pessoas, para tornar, de facto, o Conselho mais amigo, mais próximo, um Conselho de afetos, de ligações. O preço disso são 250 mil euros. E em cima disso, temos um conjunto de outros protocolos com as juntas de freguesia, dotando-lhe de responsabilidades, mas também com o dinheiro, que só neste ano, só neste ano, com as carrinhas, totaliza um milhão de euros.